Oi gente, eu já tô aqui no Minecraft, então gente, cês tão vendo que ali ó, tem algumas coisas diferentes, porque a gente conseguiu o mod do Naruto gente, é o mod do Naruto, pra provar que eu não estou mentindo Que que é isso gente, olha que demais, meu pai conseguiu pegar o mod do Naruto gente, olha, eu pensei assim, nossa que demais, aí eu vi abóbora de outras carinhas, eu fiquei doida gente, doidinha, doidinha Olha aí, pra me provar que eu não estou mentindo, a roupas, olha aí, a comida que o Naruto come, que eu não lembro o nome, mas só que ele come Ela amem que ele comeu, eu fico vendo, eu assisto o Naruto, é um dos meus desenhos favoritos Aí gente, aí eu achei legal, mas quando eu vi isso gente, olha que tem vidros roxos, eu amei, porque minha cor preferida é roxa Gente, eu vou tirar aqui o som, né O som, vou deixar no zero, né Ó gente Eu achei demais essas mochilas, claro que eu vou pegar essa roxa pra mim Vou pegar essa roxa, olha que linda Tá linda no corpito do meu pai Tá linda no corpito do meu pai Deixa eu tirar essas coisinhas Aqui dá pra colocar, olha Não dá Não dá O que? Faixa do Naruto É a faixa do Naruto Gente Chuta o secreto da orelha e fora Achamos a faixa do Naruto Agora eu tô aparecendo Naruto Ai que pequenininha essa espada Eita O tanto de dano que ela dá É pequena mas dá dano, né Ó Escuto Vou precisar Será? Ah Gente, eu vou pegar Eu vou pegar alguma coisa de segurança, né gente Porque Eu vou ter Porque eu vou precisar Eu vou pegar Eu amei a faixa do Naruto E a roupicha dele Olha aí gente Que fofo Gente Gente, eu amei tudo, gente Eu tô falando, gente Eu amei, gente Se você tá falando que eu tô mentindo Eu não tô mentindo Olha que coisa linda Não 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 acredito que eu tô vendo, gente Não acredito Um prato Um prato, gente Um prato Nunca vi um prato aqui no Minecraft Gente Olha que demais Dá pra fazer agora boneco de neve com caras Vou fazer com calcadinho Vou colocar com fogo Essa carinha que eu achei engraçado Aí eu Vap Venho pro meu Mas eu corto com a irmã Né? Não tem nada Do Naruto, né? Não, tem sim Lame Mas Lame Lame Tô zoando, gente Não é Lame Lame Tá, gente Agora Eu vou Procur Procurar aqui A neve Cês tão Entendendo Ne Ve Eu acho que aqui tem neve 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 Mas eu quero o do bloco, gente Vamos escrever aqui Neve Neve Z Aqui Aí, gente, ó Eu tô aqui com a minha abóbora na mão Tô fazendo isso Ui Gente, eu amei, gente Eu tô falando Se eu tiver mentindo Não me bruxem Porque eu amei Eu amei, gente Opa Amei, tô jurando E Ai, ai, ai Olha que jeito que eu vou cantando, hein Que que é isso aqui, meu Naruto? Cadê você, meu Naruto? Gente, eu tô falando sério Eu já assisti Naruto Já que eu consigo Muita só o quente Ele não vai derreter, ó Ai Ai, socorro Socorro Ai, que brilho Ai, gente Ai, gente Ai, gente, eu consegui Eu não vi Eu não vi a carinha dele Então, vamos lá Pegar um lugar que não tem som Nem ainda Porque eu amei Funcionou Aqui tá bom Aqui tá bom Tá bom, né, gente Deixa eu ver Aqui Eu sou péssima e jogada, gente Se eu fazer alguma coisa errada Se eu fazer alguma coisa errada Travou? Gente, por que eu falo Travou? Porque é assim que a gente fala Quando alguma coisa travou Aqui em casa eu falo Travou? Ah, eu acho que é O calor, gente Eu acho que é o calor Porque a gente tá no deserto, né Então vamos pra Pra algum lugar É meio que seguro, né Vamos lá Ah, eu acho que é porque Tá de dia Ai, meu Deus Ela tá muito quente Ah, não Eu sei, Pequinha Tá de dia Os negros de neve Não podem saber viver Que dia Vamos ver pelo menos A carinha dele Agora eu quero ver A carinha dele Eu não quero Ficar Sem ver Essa cara Dele Muito engraçada Ai Taca bola de neve Taca bola de neve Deixa eu matar Acho que era O deserto Que era muito quente Não Não Que que é isso Quem é Que é você Gente Ô pai Gente, olha aqui Fala Olha aqui Que eu achei aqui Perdido Olha aí Olha aí Eu vou ver o meu pênis Eu acho mais tarde Eu vou do almoço Se você tiver aí Eu te ligo Eu desço aí O que que é isso E tem 30 vidas Nossa Que forte Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui um monte de apóbora Gente Vou pegar aqui um monte de apóbora Para tentar Derrotar Não Não derrotar Porque eu achei ele demais Gente Será que é um jogador Ou é só o meu nome Se eu achei perdido aqui Vamos fechar ele aqui Para não correr perigos Eu vou fazer tipo Mácarina Gente Vocês estão achando Que eu estou cuidando Desse momento Eu estou cuidando Porque Eu vou jogar comida Para ele sobreviver Eu gostei Da máscara dele Será que eu consigo pegar Eu sou copiadora 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 A Eduarda não sabe brincar A Eduarda não sabe brincar Olha aqui gente Pai Olha aqui Que demais Que eu achei aqui perdido Olha aqui Eu achei um homem Perdido aqui Eu estava andando Por aí Você está preso Aí dentro Eu tinha prendido Ele para os monstros Não pegar Aí eu achei ele Do nada aqui Cuidado Que ele pode A gente matar Tá Pica uma espada Pega uma espada Pega uma espada Vou pegar aqui Essa espada Aqui Vai ser aqui Eu achei a faixa Do Naruto Eu vou dar uma capa Nele Vai Tchau Pronto Olha ali pai Ele dropou alguma coisa Vou cair lá Para ver Nei gente Olha pai Gente É o edifício Pai Olha aqui Que aquele O bimbo Aqui tem outro Será que ele Renunceu Porque eu achei Ele bem aqui Mesmo Ah Eu acho Que é um monstro Eita Você viu Como ele Foi lá longe O que aconteceu Opa Eu achei Esse negócio Que eu tava Comendo Aqui No caminho Nham 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 Aí Tô comendo Tudo Eu acho Que ele é um monstro De noite Ó Tem outro Lá Outro Pra onde Pra lá Ali Voa 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 Não pai Eu não se machuco Porque eu tô Eu sei voar Tchau Não tem nada aqui Faz uma base Dentro Acho que não vai dar Porque Tá muito escuro Coloca a luz Eu vou dormir Primeiro Aqui em cima Lá lá embaixo Olha com a cama Embaixo Aqui embaixo Ai Oi Deixa eu pegar aqui Gente Eu tinha achado A cama do Naruto Com meu pai Né pai Aí a gente Não tá mais achando A cama do Naruto Gente Eu amei Essas faixas Eu quero Essa E essa De rosquinha Vamos ver Como que fica Eu sou uma gata Ó pai Eu achei uma faixa De rosquinha Do Naruto Eu acho que eu vou gostar Mais dessa Ai que legal Ficou Ó pai Ó pai Olha aqui Achei mais duas faixas Ficou legal Ficou bom Gostei Agora eu vou procurar A cama Do Naruto Que deve estar aqui Né gente Olha Que demais Que demais Eu amei 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 Eu tô procurando Uma cama do Naruto Né gente Por que Ah pai Descobri Descobri Achei aqui A comidinha Que eu tava comendo Tava maravilhoso Ah pai Era um jogador Pai Aquele que eu matei Ele tava usando Uma roupa Aí ó pai Acabei de colocar A máscara Que ele tava usando Vou copiar ele Só porque eu matei ele Eu vou copiar Sou copiadora Copiadora Olha gente Que demais Vou colocar Todas as espadas Aqui Olha Que demais Eu vou colocar Essa também E Esta Pai Olha aqui Que eu conseguia Eu achei Esse daqui Perdido aqui Aí eu vou colocar Tudo que eu preciso Aqui De se derreender Porque Vai ficando de noite Aí Aí é perigo Né pra mim Aí eu vou construir Uma casa do Naruto Gente Isso mesmo Que vocês ouviram A casa do Naruto Gente Não Não vou fazer A casa do Naruto Eu vou fazer Tipo uma base Que quase Cheja Parece a base Do Naruto Né Fazer uma base Inspirada No Naruto Tá bom Então Gente Eu já vou pegar Aqui um escudo Também Porque eu tinha Achado um escudo Por aqui Ai 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 Eu não quero Matar A do Naruto Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso gente? Porque Será que já vem tudo? Não precisa? Deixa eu colocar Aqui Tem um portal Tem um portal por aqui Tem um portal por aqui O que que é? O que que foi isso? Será que a água Também funciona assim? Deixa eu ver O que que eu tô procurando? O que que eu tô procurando? Ó gente Ó Que que eu achei aqui Olha Dá pra quebrar Que demais Eu não tô vendo nada Vou ver se funciona a mesma coisa Com a água Olha Ah Com o bloquinho de água Gostei E o senhor? Ai Eu não paro de apertar O pai Eu descobri Que que eu posso fazer Dessa Perto daqui Eu vou fazer Tipo A base Inspirada Do Naruto Lá em cima Lá em cima Melhor né Ai eu já Acordo Ficando Queria dormir Igual Naruto Será que dá? Ué Parece uma vila Pra cá Vamos Vamos ver Se é uma vila Ah É pra lá Que eu tô vendo É É pra cá Ah tá Uma mão de lava Hi Acho uma vida Se tem uma vila Do Naruto Acho que não Por que que ela ali andando A Naruto lá embaixo Tá pegando fogo É um esqueleto Tem dois Acha aí Se tem alguma vila Deve ter Deve ter né Eu tô saindo pra fora Eu acho que vai ter Por essas Ilhas né Gente se não ter Se ter vila Normal né Já é bom Porque aí A gente já Ache a casa Do ferrer Tem uma linha reta Pra gastar Aqui ó Tem que seguir Esse Esse negócio Aí Olha um pouco Aí Aqui Aqui Vai reta agora Eu vou soltar aqui O mouse Eu acho que ele Tá mostrando Onde que fica A aldeia do Naruto Né Aí eu vou ter Que pular Essa aí Só vou ir reto Não vou parar Nossa É tão longe Assim O tamanho Dessa ilha Vou ter que chegar Nesse ponto Então Vai demorar Bastante Né Gente Vai olhando Pra baixo Pra ver Se você Vê alguma coisa Ó Eu tô vendo O povo Ovelha Quando eu não Preciso de ovelha Ai pai Eu quero Aquele cavalo Pai Vamos Vamos Vou lá Pegar Pegar Vou pegar O burro O cavalo Tem um negócio Aqui pra você Cavalo Pera aí Fica aí Tinha Um negócio De cavalo Por aqui Aqui Qual que eu pego Vou pegar Esse Pra me prender Ele Se eu não quiser Ficar mais com ele Vou pegar Vou pegar esse Porque Fica bom Aí Tá bom De pegar Coisas Cavalo Fica Deixa eu vestir Você Não tem que colocar Primeira A corda Aí Pronto Agora Colocar Não Não é assim Não Eu soltei Ah não pai Não é assim Não Eu tenho que pegar Um negócio Assim Para que ser A cela Aqui Sela Traz Isso daqui Pra lá Chu Fica quieto Ele Tá pulando Em cima De mim Vai Coloca Fica Quieto Vai Coloca Ai Tô Apertou Vai Fica Quieto E Tan 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 Tá dançando A gente não tem Que domesticar Primeiro Como que faz Alguma comida Pra ele Igual faz Com o lobo Com o galinha É Eu acho Que é Será que Ele come Cenoura Eu acho Que sim Né A maioria De cavalo Come cenoura Quer cenoura Tô cenoura Tô cenoura Pega Cenoura Eu vou te Bater Joga nele Pera Eu não sei Joga Eu acho Que é Esse Tá virando A bunda Pra mim Ele é mó Noob Por que? Não consegue Dar cenoura Ele não quer Ó Ó Ó Eu não consigo Ih Eu acho Que ele Tá comendo Quer rosquinha? Come a rosquinha Coloca a corda Nele Aí pronto Ficou feliz? Ficou feliz? Eu acho Eu quero o pequeno Eu quero o pequeno Cadê ele? Caiu Aqui o pequeno Eu quero o pequeno Eu não vou subir Em cima do pequeno Né Mas é que eu vou Tchau Roubando os cavalos Do minecraft Opa Teu dois Vou pegar mais um É que eu posso pegar Ui Vou descer Vou descer Ui Eita Matou o cavalo Gente Pessoa Ali pai Pega aquele Pequeno Gente Você matou Meu outro Ai Ai Você apertou Vocês estão prontos Para fazer Essa voada? Não Pai Vai Ai Jesus Já matou Algum Não Se matar Ficar braba Vamos embora Ai Jesus Mas Olha o jeito Que eles É vocavalo Para passear Isso Dá para Fazer uma série Assim Pegando os animais E levando Para a nossa Fazenda Os cavalos Selvagens Olha o dois Cavalos selvagens Ali Ó Tem porcos Agora eu tenho Que descer devagar Como que eu desço Devagar? Não Aqui Cadê meus cavalos? Cadê esse? Oxa Você perdeu Os meus cavalos Esse daí É selvagem Vai Tenta colocar A cela Neles Você quer Uma cenoura Ninguém Quer cenoura O porco Quer Porco Come cenoura Dá cenoura Eles vão Comer cenoura Ai Que fofo Pai Coloca a cela Nos Nos porcos Ai Que lindo Ai Dá para No porco Grande Né Ai Jesus Dá cenoura Para ele Olha Sobe Sobe Dele Aqui Cadê esse porco Gente Ai Vamos cavalo Aperta Aperta no inventário Vem Vem aqui Ai Pega esse negócio Coloca Em algum lugar Aqui Joga isso daí fora Sai daí Ai Pega aqui O negócio Ai Vai reto Olha Que demais Seu cavalo Novo Gostou Do seu cavalo O meu pai Está andando De porco O meu pai Olha Todo mundo Está atrás Meu pai Está andando De porco Ai galera Peguei O porco E eles Estão indo Comigo Que tal A gente Fazer uma base Secreta Aqui Com esses porcos Lindos Eu acho Que é muito Bom Deixa aí Faz uma base Aí mesmo Depois você Traga os animais Ai Socorro Como que sai Ah Lise Ai Seja algum Negócio Fora Pessoa Ué Tchau Negócio Deixa Aí Ó Gente Agora eu vou O pai Você sabe O que é Isso aqui Do Do negócio Do naruto Da roupa Do naruto Você sabe O que É um xilique Tá Faz uma base Secreta Aqui Do naruto Né Claro Faz uma base Aí E depois Nós traz Faz uma fazenda É Vou fazer Uma Eu vou fazer Uma fazenda Do lado Né Porque Gente Eu não vou Ficar lá Toda hora Saindo De perto Da minha base Boa né Pai Agora Dá pra Me sentar Claro né Gente Eu sentei No porco Porque eu não Vou sentar Nas outras Coisas Né Ondeia da folha Do e aí que eu vou precisar dos blocos da orelha do orelha da folha né então eu vou pegar aqui aqui vou precisar tá bom gente eu vou precisar tudo tudo que é da orelha da folha que quer isso é seu ninja a porta claro né o portão que eles falam que é portão né na na pelo pelo se você não assistir o naruto e vai assistir você vai ter que assistir todos os episódios em linha reta gente depois eu assistir tudo então eu sei o que que é o eu sei que o naruto dorme com o mundo é pra cima eu sei um monte de coisa sobre o naruto também então é né eu sou fã do naruto né desde que eu tenho eu tinha 5 anos de idade ou menos né 3 anos de idade eu sigo o naruto desde 3 anos de idade você viu como que eu sou eu se conecto com o naruto né gente eu sei que eu sei que o naruto dorme pra cima com bunda pra cima eu ia falar o naruto dorme pra cima com a bunda pra baixo tá gente conseguimos aí já que eu já peguei tudo que eu preciso olha aí pai tudinho aí eu vou sair daqui e aí gente se fazer uma isso daqui é uma porta não sei já fez a casa faz uma casa assim faz um pilar aí você faz uma plataforma e faz as casas lá em cima uma casa única que ninguém tem fora do chão aí você faz em volta uma piscina boa que tal aí eu faço aí depois não vai fazer nos castelos vão fazer uma uma muralha aí depois vou dar um jeito de conectar para a gente jogar todo mundo junto no sobrevivência boa nesse jogo ainda é gente talvez hoje a gente vai fazer isso vem aqui na aldeia que eu tô construindo o pai já sei que que eu posso construir o pai ó vou tipo fazer assim ó um monte de de torre né torrezinha com bloco aí eu vou eu vou eu vou aí eu vou aí eu vou aí vai ser tipo uma parte para segurar assim a casa né aí eu faço uns três andar aí eu coloco aqui né quer fazer uma live do Minecraft agora gente ó a gente vai fazer uma live aqui do Minecraft então depois a gente volta não se esqueça não se esqueça de se inscrever deixar seu like e até o próximo vídeo vídeo